Da cirandinha vamos todos cirandar, vamos dar a minha bota Na goinha eu cheguei, você vê bom demais de PV Paulino Vai cobrir a regata, tá top de verdade, vou mostrar pra você O jeito que ele ensinou, sapato e a história no lugar Pra começar a brincadeira logo, 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 logo Que viagem é essa? Que aniversário é hoje? Que aniversário é hoje? Parabéns Hoje é dia, que dia, mas ele é que pega quem? Ele é meu mais, casou, ele não casou, ele tá me enrolando Se fodeu Ei, é o cabecinho de Rolando Já beijou algum boizinho já hoje? Vou comprar um bebê conforto Valeu, rapa, passei Quanto tempo de relacionamento? Doze anos Parabéns Como é curtir uma festa dessa acompanhada? Cara, é muito bom É verdade Se passar aquelas bichichirinas, tu faz o que? O irmão, irmão Casado Casado Chega em casa, né? Ele tem uma furadinha Chega em casa, tem uma furadinha? Claro, gente Não sabe nada, pô, tem um chifrudo Estão solteira? Sim Olha o João Gomes Casada, solteira ou namorada? Não, 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 não Não, 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 não A droga A droga que fez tu votar? Droga, é a droga, mô Cadê o caboclo de vocês? Banheiro Eu não sei se eu conto Homem quando vai no banheiro E demora Ele tá falando pros amigos Que amam você Aham Sim É verdade Vem, mata logo o dedinho jogando Estou com ele Que tem a senha pra tocar em todo canto João Gomes Com a satisfação De estar em Paraipava, Ceará Tô bem, tô feliz de estar aqui Muito obrigado Acho que é um privilégio, né? Aqui no Ceará A gente sente um calor a mais Galera que gosta do forrozão Que gosta da nossa música E foi o primeiro lugar que eu vim me apresentar Foi ali em Fortaleza Então é um privilégio É um privilégio estar por aqui hoje João, tu é de Pernambuco, não é verdade? Rapaz, eu não sei se teu pai andou ali pelo lado do Maracanã Eu quero te trazer uma pessoa aqui pra tu ver Vem pra cá, vem Rapaz, é teu irmão gêmeo Eu conheço ele por rir em todo canto Humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Um pão! Uma estrela Dois horas e uma maleta O meu nada a treva não brilhar Vocês tão brilhando mais do que o sol Esse jeito, a gente só vem fechando Toda girumada Como é teu nome? Mikael Rani Becanandro e Stephanie Smith Bueno de Raquel É todo casal aqui Ai, nós estamos Oh, eu tenho um quadro que é cantada Tu vai mandar a cantada pra ela A vencedora vai ganhar a lua Vou te dar um beijo e você sorrir? Ei! Se você sorrir eu posso te dar um beijo? Meu! Não, você é burro cara, que louco A lua quer a beleza, do sol eu quero o calor De Deus eu quero a vida, de você eu quero amor Que merda hein? Seu pai é padeiro, você é um sonho Estou com nossa prefeita de Paraipaba, Arianna Aquino O que você tem pra dizer? Eu tenho pra dizer que só felicidade, só alegria, muita gratidão a Deus Realização de um sonho, a 31ª regata de Lagoinha vai ficar pra história E um beijo pra Itapipoca É uma satisfação muito grande estar aqui de volta Porque Paraipaba sempre acolheu, sempre recebeu forró real com muito amor e carinho A gente só tem a agradecer, essa energia é maravilhosa A música que tá sofrendo, você tá amando, que não pode faltar no repertório Uma palhinha pra nós Foi Deus quem mandou o seu amor pra mim Eu anjo azul 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 Vou te mostrar o meu estilo animal Eu anjo azul